Um vidrinho para guardar lágrimas quando alguém chorava por um defunto. Provavelmente vocês já saibam disso, mas os vitorianos eram viciados no luto. Na verdade, a rainha Vitória ficou viciada no luto depois que o marido dela, o príncipe Albert, morreu. E aí, como ela era a maior referência, a população copiava o que ela fazia. E no final das contas, naquele período em que ela estava no poder, o luto era vivenciado ao máximo e profundamente por todo mundo na Inglaterra. Quando alguém morria, tinha toda uma parafernália de objetos de luto e convenções sociais a serem seguidas. Era preciso vestir preto por um determinado período de tempo que variava de acordo com a relação que você tinha com a pessoa que faleceu. Tinha a possibilidade de se fazer joias de luto com o cabelo da pessoa falecida. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui num vídeo. Eu vou deixar ele linkado pra vocês assistirem, porque é muito interessante. E também tinham esses delicados vidrinhos que eram usados para medir o tempo de luto. As pessoas de luto guardavam as lágrimas dentro desses vidrinhos. E só quando essas lágrimas secassem ou evaporassem, é que o período de luto deveria acabar. Peraí, vitorianos, é sério isso? Os delicados vidrinhos são conhecidos por dois nomes. Tear catchers, que significa tipo coletores de lágrimas. E lacrimatory bottles, que significa tipo garrafinhas lacrimatórias. Essas garrafinhas são encontradas em lojas de antiguidade e sites como Etsy. E são super caras. Acontece que essa história de guardar lágrimas nessas garrafinhas não passa de uma grande mentira centenária. Essa mentirinha vingou por causa de um erro histórico e também por causa de uma jogada de marketing mentirosa. O mito provavelmente se iniciou com os arqueólogos escolhendo o termo de forma displicente. Esses pequenos frasquinhos de vidro eram comumente encontrados em tumbas gregas e romanas. E aí os arqueólogos acabaram nomeando eles de lacrimatórios para dar um tom mais romântico para a coisa. Mas na realidade, os frasquinhos continham traços de perfumes e outras essências e não de lágrimas. E já foram feitos inclusive vários testes laboratoriais que encontraram traços de perfume, mas nenhum traço de lágrima. Só que teve uma empresa, a Tear Catcher Gifts, que vendia esses vidrinhos afirmando que eles eram sim usados para guardar lágrimas. E aí a empresa soltava várias notícias e vários artigos e fez com que grande parte da população acabasse acreditando que os frasquinhos serviam para guardar lágrimas e para marcar o tempo do luto. E assim se criou uma grande mentira e demorou muito tempo para o pessoal descobrir a verdade. Na internet, se a gente pesquisa, a gente ainda encontra em muitos lugares afirmações sobre que esses vidrinhos eram feitos para guardar lágrimas como se fosse realmente um fato histórico, mas na verdade não é. E tem muita gente que vende antiguidades que reforça esse mito, vendendo esses vidrinhos e afirmando que sim, eles eram feitos para guardar lágrimas. Claro, porque imagina, um vidrinho vitoriano feito para guardar lágrimas de luto, vende muito mais por um preço muito maior do que um vidrinho para guardar perfume. E por causa dessa lenda toda, todos os frasquinhos que eu encontrei desse tipo são realmente muito caros e eu estou bem triste com isso porque eu queria muito um. E para quem tiver um pouquinho mais de faz-me rir, no site Etsy a gente encontra vários modelos, então acessem lá para ver. E não, eu não estou sendo paga pelo Etsy, mas Etsy, patrocina, todo vídeo eu falo sobre o site? Bem do fundo, eu queria muito que essa história desses vidrinhos feitos para guardar lágrimas fosse verdadeira, mas infelizmente não é. Mesmo assim, eu continuo desejando ter um desses. E vocês, já tinham ouvido falar dos lacrimatórios? Se eu tivesse mentido e contado sobre eles, afirmando que eles eram feitos para guardar lágrimas, vocês teriam acreditado? Deixe aqui nos comentários e não esquece de enviar esse vídeo para algum amigo se você gostou do conteúdo. Vou participar do vídeo. Então fica aqui no meu colinho de dinheiro. Deixe aqui no meu colinho de dinheiro.